A palavra para a Sandra Capone. Me convidaram, me convidaram e aos colegas da mesa, que acho uma mesa excelente, sem dúvida. E, bom, lamentavelmente minha fala vai ser um pouco menos engraçada, porque vou falar de algumas questões um pouco assim densas, mas, enfim, eu espero ter a atenção de vocês. Por uma questão de organização de tempo, eu decidi ir lendo e conversando um pequeno texto com vocês, e eu gostaria de começar, então, esta fala que eu botei o nome de a propósito da noção de criança perigosa, lembrando de um texto que foi publicado recentemente, foi publicado no ano de 2014. No ano de 2014, foi um curso que Michel Foucault deu no Tarnum College, nos Estados Unidos, com o nome de Obrar Mal, Dizer a Verdade. Esse texto que foi publicado no ano de 1981, retoma também algumas ideias de outro texto que também é desse mesmo momento, a noção de indivíduo perigoso, também de 1981. O que eu gostaria de fazer aqui é um pequeno desbloqueamento em relação a esse texto de Foucault, para referir-me já não ao tema do indivíduo perigoso, mas à questão da criança perigosa. Por que nossa sociedade, em que sentido nossa sociedade pensa a periculosidade das crianças? Para analisar esta noção, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque eu gostaria de iniciar fazendo um olhar histórico para esse momento particular, em que psiquiatria e direito estabeleceram uma aliança duradoura, uma aliança que permanece até hoje, destinada com um objetivo particular que é garantir a segurança social. Esses discursos se apresentam ambos, psiquiatria e discurso jurídico, quando voltados para a segurança social, como discursos capazes de prevenir e antecipar a ocorrência de delitos. Seis anos mais tarde, nós sabemos que essa promesa não foi cumprida, porém foi nesse momento, no século XIX, que os discursos médicos e jurídicos estão instalados em um novo modo de tematizar a infância. Surgen assim ao longo do século XIX, três figuras que eu vou querer analisar aqui. A criança psiquiátricamente normal, a criança delincuente e a criança perversa. Eu vou tentar vincular essas figuras com três breves situações bem atuais, 2014 e 2015, que parecem recuperar as vegas estratégias do século XIX e parecem mostrarnos que essas estratégias ainda permanecem. Psiquiatria e direitos se articulam em cada uma dessas situações, dando lugar ao que Foucault caracterizou como dos discursos uvoescos. Foucault vai trabalhar esse tema dos discursos uvoescos em um texto que se chama Os Anormais. E eu vou utilizar um pouquinho os discursos uvoescos para organizar esta fala. O que são os discursos uvoescos? São discursos que têm pretensão de verdade, que podem parecer grotescos, que podem parecer risíveis, que podem fazer rir, mas que são imensamente trágicos. pois têm o poder de determinar direta ou indiretamente decisões de justiça, referidas, por exemplo, a pena que um individuo deverá cumprir, a liberdade, etc. Trata-se de discursos que detêm o poder institucional de punir, de excluir e no limite de matar. Esses discursos são, no fim das contas, em uma sociedade comunosa, discursos que merecem um pouco de atenção. Dizem Foucault nos Anormais. É preciso, então, estudar os efeitos de poder produzidos por esses discursos, que são ao mesmo tempo estatutários, na medida em que se impõem pela força da lei, e desqualificados. Mas que têm certo valor de verdade e certo estatuto de cientificidade, na medida em que são enunciados por peritos. Proponho, então, analisar a construção de saberes e estratégias de intervenção, pelas quais a infância começou a ser pensada e continua a ser pensada até hoje, como eixo articulador do dispositivo de segurança. Um dispositivo centrado na problemática do risco que parece ser central nas sociedades liberais e neoliberais. O que eu gostaria de falar, então, relacionado a estes discursos, e o que acontece nesses discursos, que está no amado de nossa prática penal e psiquiátrica, como adquire cientificidade. É um discurso tão pouco científico que muitas vezes aparece centrado em preconceitos morais, em desqualificações, como vou tentar mostrar. A primeira figura, então, é a criança psiquiátricamente anormal. Dentre as três figuras mencionadas, é a criança psiquiátricamente anormal, considerada portadora de certos transtornos, a que parece concentrar atenção dos especialistas. A existência de fronteiras difusas e pouco claras entre normalidade e patologia psiquiátrica, possibilitou não só a multiplicação de diagnósticos, como já sabemos, mas também a aceitação da ideia de que seria possível identificar signos anunciadores de uma patologia grave por vir. Cria-se a necessidade de realizar intervenções preventivas no campo da saúde mental, que permitiriam nascer antes de que uma doença apareça ou até antes de que uma suposta doença se cronifique. Fala-se, então, de doenças mentais do desenvolvimento, patologias que se apresentariam na infância com sintomas subclínicos, com pequenos indícios de que um transtorno do comportamento vai vir a acontecer no futuro. Essa lógica de antecipação e de prevenção se articula em torno à questão automática do risco. O risco permite a multiplicação de diagnósticos intermediários e aumenta a obsessão por identificar pequenos signos anunciadores de uma patologia grave por vir. Com esse discurso não temos, por exemplo, ainda que não exista nenhuma certeza, um discurso que afirma que crianças diagnosticadas com TDAH ou com dislexia ou com TOR, se elas não forem tratadas com medicamentos na infância, desenvolverão futuramente diagnósticos irreversíveis como esquizofrenia ou psicose. Ainda multiplicando-se em quase todo mundo as críticas à fragilidade epistemológica da classificação diagnóstica hegemônica, isto é, o DSM agora, o DSM-5 e o CD10, ainda então multiplicando-se as críticas, essas críticas são desconsideradas por certo discurso jurídico que apresentam a necessidade ou legitimidade dessas classificações. Vamos referir então ao que eu vou apresentar aqui como primeiro discurso huesco. No dia 2 de março de 2014, a Prefeitura de Florianópolis, eu moro em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, aprobou a lei 9.482 que dispõe sobre implantação do programa de diagnóstico e tratamento de TDAH e dislexia na rede municipal do ensino fundamental. Esta lei afirma no artigo 2, o programa de que trata o artigo 1 deve ser aplicado na capacitação e qualificação permanente do corpo docente com o objetivo de diagnosticar e identificar os sintomas de TDAH e dislexia. Obviamente, os professores do ensino fundamental serão qualificados de acordo com as estratégias de diagnóstico e tratamento hegemónicas na psiquiatria, isto é, a partir do DCM, a partir do SIG. Vemos que independentemente das críticas dirigidas a esses diagnósticos no mundo inteiro, elas se impõem pela força da lei. A existência de professores treinados para diagnosticar e identificar transtornos mentais certamente aumentará o número de diagnósticos referidos a comportamentos indesejáveis e que antes serão considerados comuns na infância. Claro que isso levará a desconsiderar problemas de outro tipo, problemas sociais, problemas familiares, pedagógicos, etc. Este tipo de imposição legal permite observar de que modo se articula hoje o contínuo médico-jurídico em torno desta primeira figura que é a figura da criança psiquiátricamente anormal. Um discurso com pretensão de verdade que se sustenta na lógica do medo e que se impõe pela força da lei. trata-se, como todo discurso huesco, de um discurso estatutário e desqualificado. Gostaria então de dar um passo a mais e analisar outra figura, a figura da criança delincuente. A criança normal e a criança delincuente constituem duas fases articuladas. Juntas, configura na noção de criança perigosa para si e para os outros que se começaram a gestar nas últimas décadas do século XIX. Para compreender de que modo surgiu este contínuo médico-jurídico que se articula em torno à ideia de periculosidade da infância, eu gostaria de me situar em uns anos mais ou menos precisos, 1890 a 1902. Porque nesse momento vai ocorrer uma transformação no discurso psiquiátrico e no discurso jurídico que vai se articular, vai permitir a articulação de três seios, criminalidade, anormalidade e risco. Estas transformações, vou falar rapidamente sobre elas, se dão no campo da psiquiatria e no campo da justiça. No campo da psiquiatria serão abandonadas as tesis defendidas pelo alienismo clássico que identificavam loucura ou doença mental com um número restrito de diagnósticos. A loucura, pela mediação dos teóricos da degeneração, vai deixar de estar vinculada à existência de alucinações auditivas ou visuais para referir-se a comportamentos que se consideravam desviados em relação a certos padrões estabelecidos de normalidade. mas também vai ser uma outra transformação que, nesse momento, vai começar a falar-se da capacidade de antecipar doenças graves e irreversíveis que podem ocorrer na vida adulta, de que modo intervindo nos comportamentos da infância. desse modo, também se vai legitimar a psiquiatrização da infância. No espaço jurídico, acontecem duas transformações que eu acho bem interessante analisar. A Escola Positiva da Antropologia Criminal propõe sustituir um sistema jurídico centrado na posição responsabilidade e irresponsabilidade por uma legislação centrada na periculosidade. O que importa é o risco social que um indivíduo, seja um adulto ou uma criança, pode representar para a segurança social. E, enfim, isso é o risco de ser. Foco resume essas transformações... A ver só um minutinho... O Foucault resume essas transformações como o abandono da noção jurídica de responsabilidade é vinculada com o problema do livre-arbítrio e sua substituição pelo grau de perigo que os indivíduos representam. Mostraram que eram justamente esses indivíduos que o direito penal considerava como responsáveis, os loucos ou anormais, os que mais perigos representavam para a sociedade. A pergunta inevitável era então quem pode definir se um indivíduo é ou não perigoso antes de cometido o ato. E aqui aparece então a terceira transformação que é a subordinação do discurso jurídico ao discurso psiquiátrico. Redenseñar a função social do castigo que deverá deixar de ser visto como punição por um crime efetivamente cometido para passar a ser visto como uma estratégia de defesa da sociedade. Poderá objetar-se que esse projeto de reforma penal não foi concretizado, que o critério de responsabilidade e irresponsabilidade ainda hoje foi conservado nos discursos, nos códigos penais dos diferentes países do mundo. No entanto, a psiquiatria, nesse momento, conquistou o direito de intervir na medicalização dos comportamentos considerados perigosos, tendo como algo a infância. O que garantia isso era a suposta capacidade que essa especialidade teria de antecipar delitos ou crimes a ser cometidos na vida adulta. Os projetos de antropologia criminal dos séculos 19 e 20 parecem ressuscitar de tempo em tempo pelos setores mais conservadores da sociedade. Pelo menos, esse parece ser o desejo manifestado de maneira indireta na proposta de redução da maioridade penal. Nesse caso, se trata de abandonar totalmente a noção jurídica de responsabilidade e centrar a pena no grau de perigo que um indivíduo representa para a sociedade, de modo que uma criança, independentemente de seu grau de responsabilidade, pode passar a ser imputável. Em segundo lugar, mostrar que aqueles indivíduos que o direito penal considerava irresponsáveis, que antes eram os loucos e hoje são as crianças pobres, são os sujeitos que mais perigo social representa. E terceiro, que se no direito penal clássico a decisão sobre a forma da pena caía no âmbito da justiça, agora deve subordinar-se à avaliação psiquiátrica. O saber médico e o saber psiquiátrico adquirem aqui um papel central na tarefa de avaliar o grau de periculosidade que um indivíduo representa para a sociedade, transformando-se, assim, em um poderoso aliado da justiça. Vemos que, entre psiquiatrização da infância e medidas conservadoras como a redução da maioridade penal, existe uma linha de continuidade significativa que se torna evidente quando observamos a todos discursos em defesa dessa proposta. Me refiro então ao segundo discurso vuesco, que vocês conhecem muito bem. Todos conhecem esse discurso que foi anunciado, logo desmentido, por fim anunciado novamente. Refiro-me a afirmação feita pelo diputado federal Laertevesa, em uma entrevista publicada em The Guardian. O parlamentar, relator do Pequi 171, em sua declaração afirma, Um dia chegaremos a um estalho em que será possível determinar se um bebê, ainda no útero, tem tendências de criminalidade, e se a mãe não terá permissão para dar à luz. Na mesma reportagem da Aertevesa, o jovem é evidente suas pretensões de não se contentar com a redução de 18 para 16 anos. Afirmando, em 20 anos, todos iremos para 14 e logo para 12. As críticas a essa fala se concentraram na suposta defesa que o parlamentar teria feito sobre o aborto. Pelo contrário, acho que esse não é o problema, mas o problema real é que essa declaração, que ao mesmo tempo trágica e grotesca, mostra a persistência de discursos defendidos há mais de 100 anos pela Escola Positivista de Antropologia Criminal. Uma persistência que supõe que nada ocorreu nestes anos todos, nem os direitos conquistados no Estatuto da Criança e Adolescente, nem os convênios internacionais em defesa da proteção da infância. A Aertevesa e seus colegas apagam desse modo mais de meio século de luta pelos direitos da infância. Para terminar, gostaria de me referir à terceira figura, a criança perversa. Nessa articulação, crime e loucura, a primeira figura que concentrou a atenção dos médicos, educadores e psiquiatras foi a figura da criança perversa. Perversal e perigo são noções próximas. Uma se apoia na outra. Ao longo do século XIX e início do século XX, foi cada vez maior a atenção dirigida ao corpo sexuado das crianças. Multiplicaram-se campanhas higiénicas e educativas que colocaram a sexualidade infantil, particularmente o uso sexual do próprio corpo, no centro da cena. A sexualidade na infância foi dotada de um poder etiológico quase limitado. Essa potência etiológica concedida à sexualidade infantil, pensada como ponto de partida das mais variadas anomalias e patologias, pode transformar a criança e a sua família em responsáveis por negligencia ou abuso de situações socialmente inadmissíveis. Este discurso higienista permanece ainda hoje quando nos deparamos com um caso que vou comentar aqui rapidamente, que é um processo de abuso sexual infantil, onde o discurso jurídico acaba culpando a criança pelo abuso sofrido. O terceiro exemplo do discurso higienista que eu gostaria de falar aqui refere-se à sentencia e posterior renúncia aceita no dia 6 de julho de 2015 de dois juízes argentinos, os senhores Larguez e Piombo. A sentencia, que foi ditada em junho de 2014, reduziu de 6 a 3 anos a condena de um abusador sexual chamado Mario Tolosa, vice-presidente de um clube, quando a vítima, uma criança de 6 anos, concorria a uma escolinha de futebol. Os juízes argumentaram que a decisão de rebaixar a pena a 3 anos de prisão por abuso sexual simples, com transentência anterior de 6 anos de prisão por abuso sexual gravemente ultrallante, se devia a que considera que o abuso sexual cometido foi producido pelo desvio do desenvolvimento sexual do menor. Esse menino teve algumas consultas psiquiátricas. Para os magistrados, é claro que a eleição sexual do menor, a despeito de sua corta idade e a luz dos nutridos testemunhos de seus próximos, já teria sido feita. As referências à recorrência na oferta venal, corrupta e transvestismo, estamos falando de uma criança de 6 anos. Os juízes não têm dúvida de que o imputado, o Sr. Tolosa, efetivamente teve comportamentos lascivos sobre a vítima. Porém, interpretam que a figura de abuso sexual gravemente ultrallante não se pode aplicar, considerando a familiaridade que o menino já demonstrava enquanto a disposição de sua sexualidade. Dirão que, em todo caso, essa corte da age, a criança transitava uma precoce eleição de sua sexualidade ante os complacentes sólidos de quem podiam auxiliar. Assim, perante o que os peritos consideram um desvio no desenvolvimento sexual de uma criança de 6 anos, apenas foi reducida. Mas é um discurso estatutário desqualificado, pelo qual a vítima acabou transformando-se em culpado de um ato de violência sexual que um adulto plenamente responsável exerceu contra ele. Esse discurso jurídico afirma estar fundamentado em um discurso científico, teve as pericias psiquiátricas, que no entanto refere-se somente a qualificações morais. Má conduta, desvio de comportamento, oferta penal, personalidade pouco estrutural. Isto é, nós somos absolutamente pouco científicas. Para concluir, então, eu gostaria de concluir dizendo que apontar a aliança de mais de um século estabelecida entre psiquiatria e discurso jurídico não implica afirmar a homogeneidade entre os atores desse campo. Claro que existem psiquiatras que vão ser contrários à redução da maioria penal, e existem juízes que vão ser contra a medicalização da infância. O que pretendo destacar aqui, apontando a continuidade entre psiquiatrização da infância e redução da maioridade penal, é que ambos os processos respondem a uma mesma lógica. ambos respondem a esse mesmo diagrama de poder que Foucault denominou dispositivo de segurança. Um diagrama que se articula em torno à noção de risco e prevenção. Em uma sociedade obcecada pelo risco e pelo medo como é a nossa, o governo dos homens precisa para poder descerse desses enunciados estatutários e desqualificados que tanto a psiquiatria como o discurso jurídico apresentam desde o século XIX até hoje como possuindo um valor de verdade e que se impõe pelo estatuto de perito de quem os enuncia. Falamos então de discursos huescos, discursos que em uma sociedade como a nossa merecem atenção, alguns exemplos que poderiam multiplicar-se. Ainda que possam parecer grotescos ou recíveis, esses discursos encontram sua legitimidade na suposta capacidade de antecipar os riscos de loucura e delinquência, utilizando como instrumento a psiquiatrização e a criminalização das condutas da infância. Bom, era isso. Muito obrigada. Aplausos